5 raças de cães desenvolvidas especificamente para lutar. 5º lugar, Guter. Essa é uma raça rara de cães encontrada somente na Índia e no Paquistão. Surgiu do cruzamento entre um Bull Terrier inglês e o Bolicuta. Uma versão menor do Mastim paquistanês para o melhor desempenho nas rinhas. 4º lugar, Bull Terrier. Esse cão foi desenvolvido para rinhas na Inglaterra. Surgiu de um Old English Terrier e um Bulldog. A versão atual dos Bull Terriers são mais gentis do que os seus ancestrais. 3º lugar, Tozainu. Esse é o maior cão de origem japonesa desenvolvido especificamente para lutas e competições. Suas habilidades atléticas são incríveis, por isso é uma raça temida e respeitada. 2º lugar, Stenfolshare Bull Terrier. Esse é um cão tenaz de porte médio muito sociável. Descende de uma versão extinta do Bull and Terrier, originalmente criado para os desportos sangrentos. 1º lugar, Pitbull. Esse foi um dos primeiros cães projetados para o desempenho máximo nos boxes de lutas. No século XIX, Pitbull reuniu agilidade, esportividade e resistência. E é tido em muitos países como o cão mais poderoso por centímetro quadrado do seu corpo.